O mundo espiritual invisível aos nossos olhos está mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Começamos a análise de uma obra que nos mostra claramente o quanto o que pensamos e cultivamos pode influenciar a nossa vida, nossos deveres espirituais e a nossa saúde física. Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaraci de Lima Silveira. Trilhas da Libertação, leitura do capítulo Medicina Holística O cenário especial era um convite à reflexão, uma superior mensagem para altas percepções. Em pleno coração da natureza, recordava o anfiteatro grego sem as paredes circunjacentes, banhado pela tênue claridade de um longo entardecer. Reuníamos ali alguns milhares de ouvintes interessados nas conferências semanais que estudavam e discutiam temas pertinentes ao futuro da humanidade terrestre. Os oradores eram convidados conforme suas especialidades e abordagens daqueles assuntos. Por isso mesmo eram cativantes, arrebatadores. Naquela oportunidade, o conferencista era o doutor José Carneiro de Campos, médico baiano que contribuíra grandemente para o desenvolvimento e a prática do sacerdócio a que se dedicara na condição de verdadeiro apóstolo. Assim, enquanto perfumada a aragem perpassou no ar, Petitinga e nós, acomodando-nos entre os muitos interessados, e aguardamos a alocução. Apresentado por venerando benfeitor, Em poucas palavras, sem as referências vazias e desnecessárias, o amigo assomou a tribuna e, depois das saudações cordiais, começou a sua oração. Olha, a perfeita interação mente-corpo, espírito-matéria, constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. A anterior separação cartesiana desses elementos, que constitui um todo, contribuiu para que a terapia médica, diante das enfermidades, tivesse aplicações isoladas, dissociando a influência de um sobre o outro, com a prepoderança dos efeitos de cada um deles na paisagem do equilíbrio orgânico, assim como o da doença. Cada vez mais se evidencia que na raiz de muitos males está agindo a vontade do paciente, que se compraz na preservação do estado que experimenta, negando-se, consciente ou inconscientemente, a recuperação. Multiplica-se, por consequência, as técnicas da autocura, e, mediante estas, são colocados à disposição do enfermo os recursos que ele deve movimentar a benefício próprio, liberando-se dos mecanismos de apoio, por meio dos quais, mascaram os conflitos, estresses e desconfortos íntimos que lhes subjazem no cotidiano. E, fazendo uma pausa para que pudéssemos aprender a tese, logo prosseguiu com voz agradável. As tensões mal direcionadas e suportadas por longo período, quando cessam, são substituídas por moléstias de largo porte. Na área dos desequilíbrios físicos, dando gênese a cânceres, crises asmáticas, insuficiência respiratória, etc. Outras vezes, propiciando estados esquizofrênicos, catatônicos, neuróticos, psicóticos, profundamente perturbadores. Quando afetam a área do comportamento moral, conduzem à ingestão e uso de drogas atitícias, como alcoólicos, tabagismos, que representam formas de enfermidades sociais, degenerando o grupo humano que lhe padece a presença perniciosa. A influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde, pelo estimular o reter da energia que a sustenta. E quando bloqueada pelo psiquismo perturbado, cede campo à proliferação dos germes que se lhe instalam, fomentando os distúrbios que se catalogam como doenças. Da mesma forma, a ação da vontade, aplicada com equilíbrio em favor da harmonia pessoal, desbloqueia as áreas interrompidas e a energia de sustentação das células passa a vitalizá-las, restabelecendo o campo de desenvolvimento propiciador da saúde. Novamente, fez oportuno silêncio A causalidade do comportamento psicofísico do indivíduo encontra-se no ser espiritual, artífice da existência corpórea, que conduz os fatores básicos da felicidade, como da desdita, que decorrem das suas experiências ditosas ou desventuradas, responsáveis pela energia saudável ou não que lhe constitui o organismo, bem como pela vontade ajustada ou descontrolada que lhe assinala o psiquismo. O ser interior reflete-se no soma que somente se recompõe e renova sob a ação da conduta mental e moral, dirigida para o equilíbrio das emoções e da existência. A ação da vontade no reestabelecimento da saúde ou na manutenção da doença é de ponderável resultado, refletindo os estados de harmonia ou os conflitos que decorrem da presença ou ausência da consciência de culpa impondo reparação. Os estresses, os traumas prolongados desgastam os controles retentivos do bem-estar e desatrelam as emoções que geram a desorganização celular. Diante de quaisquer problemas na área da saúde, a conscientização do paciente quanto ao poder de que dispõe para a autocura, desde que o deseje, sinceramente, é de primarcial importância, facultando-lhe a visão de um quadro otimista que lhe propicia a restauração pessoal. Há em todos os indivíduos quase uma tendência para a autocompaixão, a autodestruição, a vingança contra os outros em desforço inconsciente por ocorrências que lhes são desagradáveis. Ante a impossibilidade de assumir essa realidade exteriormente, transformam tal aptidão em doenças, estimulando a degenerescência das células que aceleram a sua multiplicação, formando tumores cancerígenos, matando as defesas imunológicas e abrindo-se às infecções, às contaminações que perturbam a maquinaria orgânica e fomentam a instalação das enfermidades. A Assembleia Silenciosa acompanhava-lhe o raciocínio claro com muito encantamento e, dando maior ênfase às palavras, ele prosseguiu. Não raro, pessoas portadoras de neoplasia maligna e outras doenças, quando recuperam a saúde, sentem-se surpreendidas e algo decepcionadas. Tão acostumadas se encontravam com a injunção mortificadora de que era o objeto. Por outro lado, dão-se conta de que a família já lhes não dispensa a mesma atenção e o grupo social logo se desinteressa por suas vidas, despreocupando-se em relação às mesmas, sentindo-se isoladas, desmotivam-se de viver, criam recidivas ou facultam a presença de outras mazelas com que refazem o quadro de protecionismo que passam a receber, satisfazendo-se com a ocorrência aflitiva. Uma terapêutica bem orientada deverá sempre fundamentar-se na realidade do espírito e nos reflexos do seu psiquismo no corpo. Da mesma forma, diante dos fenômenos perturbadores da mente, o conhecimento do estado somático é de importância para que latar-se sobre a sua influência no comportamento mental. Espírito e corpo, mente e matéria não são partes independentes do ser, mas complementos um do outro que se interrelacionam poderosamente por meio do psicosoma ou corpo intermediário, perispírito, encarregado de plasmar as necessidades evolutivas do ser eterno na forma física e conduzir as emoções e ações às telas sutis da energia pensante e mortal então reencarnada. sem essa visão da realidade do homem, a sua análise é sempre deficiente e o conhecimento sobre ele de pequena monta. os traumas, os estresses, os desconcertos psíquicos e as manifestações genéticas estão impressos nesse corpo intermediário que é o modelo organizador biológico sob a ação do espírito em processo de evolução e irão expressar-se no campo objetivo como necessidade moral de reparação de crimes e erros antipraticados. este é o perispírito se aquelas causas não procedem dessa existência onde ter sido em outra e anterior igualmente as conquistas do equilíbrio da saúde da inteligência do idealismo resultam das mesmas realizações atuais ou transatas que assinalam o ser a evolução inexorável e todas as realizarão a esforço pessoal embora sob estímulos e diretrizes superiores que a paternidade divina dispensa igualitariamente a todos a transitoriedade de uma existência corporal como a sua brevidade no tempo são insuficientes para o processo de aprimoramento de beleza de felicidade a que estamos destinados as diferenças entre o bruto e o harmônico o sábio e o ignorante o feliz e o desventurado confirmam a boa ou a má utilização das experiências anteriores como também assinalam as maiores ou menores vivências mais ou menos numerosas de uns e de outros a reencarnação é portanto processo em término de crescimento ético espiritual facultando a aquisição de valores cada vez mais expressivos na conquista da vida seria irrisão limitar a adição de títulos iluminativos ao espírito projetado na sublime aventura da evolução tendo pela frente a indimensionalidade do tempo que lhe está destinado neste contexto a doença é acidente de trânsito evolutivo de fácil correção experiência de sensação desagradável que emula a aquisição do bem-estar e das emoções saudáveis ocorrendo por opção exclusiva de cada qual e somente o próprio indivíduo poderá resolver corrigir e dela libertar-se olha o interesse geral era manifesto os rostos denotavam em todos a satisfação pessoal passado breve tempo continuou ele deu curso à exposição os processos degenerativos que se manifestam como enfermidades dilaceradoras e de longo trânsito procedem sempre do caráter moral do homem com as exceções daqueles que o solicitam para ensinar aos demais a vnegação de dignidade e sublimação originam-se nos profundos recessos do temperamento rebelde violento egoísta e explodem como flores em decomposição nos órgãos que se esfarcelam sem possibilidade de recuperação pode-se dizer que esses mecanismos ulcerativos sempre se apresentam nos dépotas nos sanguinários nos ditadores quando apeados do poder ou ainda durante a sua dominação refletindo os terríveis contingentes de energias deletérias que veiculam intimamente os seus estágios finais são caracterizados por dores cruciantes e decomposição do corpo em vida que o trajaram com a mente perversa e insana quando tal não ocorre fugem do mundo por meio dos suicídios covardes que eles demonstram a fragilidade moral ou partem da terra vitimados por acidentes e homicídios dolorosos o mesmo ocorre com aqueles que se utilizaram da roupagem física para o mercado do sexo das sensações grosseiras e vivem aspirando sempre os tóxicos do potencial elevado de destruição vibratória no seu tormento são destruídos pelo pesquismo que eles consumiu as forças e a capacidade de viver acima dos baixos padrões morais aos quais se entregaram e mesmo quando no cansaço dos anos e no desgaste da vitalidade resolve-se por mudanças éticas por assumir nova compostura não logra um tempo para evadir-se aos efeitos dos atos passados tombando nas engrenagens emperradas e esfaceladas do organismo escravo das construções mentais e viciosas a mente exteriorizando as aspirações do espírito impõe à organização somática as suas próprias aspirações e preferências que se corporificam quando mórbidas nas mais diferentes dependências e patologias responsáveis pela desarticulação dos seus mecanismos assim sendo qualquer abordagem terapêutica não deve ser parcial e sim holística atendendo a todos a todas as partes construtivas do ser em boa hora a consciência médica confere atenção às terapias alternativas que na sua maioria considera o homem um ser total búscono essencial e mortal trabalhando sobre a sua realidade profunda que é o espírito a fonte de energia a manifestar-se no corpo assim mediante o novo modelo biológico todo tentame em favor do equilíbrio deve fundamentar-se na transformação moral do paciente na sua recomposição emocional originada na mudança dos painéis mentais para a adoção de pensamentos sadios e na vivência concorde com os ideais de engrandecimento que são catalisadores das forças vivas presentes na natureza sintonia ecológica que interagem na sua constituição global é isso porque as preocupações com o verde a harmonia do meio ambiente e a sua preservação fazem parte do esquema de saúde social mudando completamente os conceitos modernos da agricultura industrial para superprodução com os consequentes danos que decorrem das aplicações químicas como as atuais alucinações imobiliárias que destroem a flora tanto quanto a poluição dos rios lagos ar e mares com os detritos químicos das fábricas com o mercúrio nas áreas de mineração é todos os fatores que se transformam em chuvas ácidas destruidoras no aumento das áreas desérticas e no efeito estufa avassalador o homem desnorteado e ambicioso destruindo a vida do planeta mata-se também como quase elimina suas possibilidades futuras na menor das hipóteses retardando-as qualquer modelo de saúde holística terá que abranger o conjunto das necessidades humanas e nunca deter-se apenas as suas partes isoladamente o homem é membro da vida tem vida integrada à natureza e deve ser considerado globalmente alterando o tradicional modelo biomédico para uma visão mais completa na qual o amor conforme a proposta de Jesus Cristo tem a prevalência assinalando definitivamente as condutas as atitudes de cada um enquanto a medicina não se unir à psicologia à ecologia à agricultura e a outras doutrinas afins para o mais amplo conhecimento do ser dando-lhe uma conduta holística as terapias prosseguirão deficientes incapazes de integrá-lo no contexto da realidade a que pertence minimizando somente as doenças sem as erradicar atendendo às partes sem maior ação no conjunto assim permanecendo incompleta e insuficiente portanto para a finalidade da saúde global Jesus Cristo por conhecer profundamente o homem curvava-o admoestando-o para evitar-lhe o comprometimento negativo de modo associá-lo ao bem geral graças ao qual se poupava a males outros maiores e assim Jesus os curava para uma nova proposta de vida fazendo uma pausa mais demorada o instrutor concluiu o homem do futuro após superar as suas deficiências presentes receberá mais amplo auxílio da medicina adquirindo uma saúde integral que será também resultado da sua perfeita consciência de amor e respeito à vida o crepúsculo fora substituído suavemente pela colcha escura da noite salpicarda de estrelas fulgurantes e uma claridade de luar tomara todo recinto que respirava as emoções gerais e a reunião foi encerrada em clima de paz trilhas da libertação comentários de Guaraci de Lima Silveira ao lermos esse primeiro capítulo do livro trilhas da libertação medicina holística nós vamos ver que Filomeno já está falando para nós dessa medicina do futuro que muitos chamam até de medicina suprema que é quando nós vamos interligar a medicina mente corpo quando vai se saber que todas as enfermidades eles têm uma origem na mente naqueles complexos que não estão resolvidos e como ele vai dizer que são tensões mal direcionadas e suportadas por longo período porque estão guardadas lá no inconsciente ou então na mente e aí elas surgem para nós é muito importante os avanços da medicina que nós já chegamos aqui mas há casos em que a medicina daqui precisa se aliar à medicina holística então esse capítulo ele vai praticamente convidar a todos para essa reflexão ele vai dizer a causalidade do comportamento psicofísico do indivíduo encontra-se no ser espiritual artífice da existência corpórea e vai conduzir a fatores básicos da felicidade ou não e a medicina essa medicina que trata do espírito que trata do perispírito nós podemos aqui citar o passe a água fluidificada e tem outras formas de terapias holísticas mas a gente vai entender que Jesus utilizou o passe ele usou exatamente o passe para que as pessoas fossem beneficiadas houve um momento em que ele usou também de uma pomada é quando ele pega o etoplasma dele e vai lá nos minérios da terra e junto ali da terra ele faz uma ele faz uma pomadinha e passa nos olhos de um cego e aquele cego começa a enxergar então ele está dizendo o seguinte olha todo o processo de cura ele parte do espírito e aí você vai utilizando tantos recursos que nós temos aqui da medicina porque ela já chegou a ter os recursos de uma terapêutica espiritual porque vai atuar no psiquismo e aí vai ajudar aquele que está enfermo se curar ele vai dizer olha espírito e corpo mente e matéria não são partes independentes do ser mas complementos um do outro que se interrelacionam poderosamente por meio do psicossoma ou corpo intermediário que é o espírito então vejam que nós podemos já pensar nessa medicina holística como algo muito importante e muito necessário e a gente está no processo evolutivo e precisamos fazer desse momento de evolução um momento bom um momento ativo um momento de bases positivas porque ele diz o homem desnorteado e ambicioso destruindo a vida do planeta mata-se também como quase elimina suas possibilidades futuras na menor das hipóteses retardando-as ele fala dessa nossa interação com a natureza como é bom tudo isso mas é preciso saber que não basta eu inteirar-me com a natureza ficar próximo da natureza eu tenho também que buscar fazer com que este momento este ambiente criado entre eu e a natureza não seja obstaculizado pelos meus pensamentos negativos pelos meus sentimentos negativos então qualquer modelo de saúde holística terá que abranger o conjunto das necessidades humanas e nunca deter-se apenas as suas partes isoladamente o que ele diz é que quando você faz um tratamento clínico aqui geralmente ele atinge ele vai tratar de um órgão que está afetado por um processo de enfermidade mas na medicina holística você trabalha o todo porque você às vezes trabalha um órgão e o efeito colateral do medicamento atinge o outro então na medicina holística é diferente você trabalha o conjunto então os órgãos são todos ajudados são todos fortalecidos então o homem é membro da vida tem vida integrada na natureza e deve ser considerado globalmente alterando o tradicional modelo biomédico para uma visão mais completa na qual o amor conforme a proposta de Jesus Cristo tenha prevalência e assim ele vai terminar esse capítulo e assim ele vai